Senhor Deus, Jesus, Mestre querido, aos bondosos amigos espirituais, nossos mentores, aos mentores do movimento espírita Metrópolis, de todo o Brasil, a nossa eterna gratidão por estarmos aqui reunidos essa noite em teu nome e dando continuidade ao estudo da nossa obra Obreiros da vida eterna, que possamos ser envolvidos, protegidos, que nosso lar possa ser abençoado pelo teu amor, pela tua paz e que possamos vibrar força, fé e coragem para todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que se encontram muitas vezes distante dessas verdades que libertam e que consolam. Gratidão por cada minuto, pela encarnação, pelas provas, pelas expiações e que a tua paz prossiga entre todos nós. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Gente, vamos lá, então, hoje o capítulo que nos cabe é o capítulo 9, intitulado Louvor e Gratidão e Gratidão. A nossa, o nosso capítulo dessa noite, ele intitulado Louvor e Gratidão, ele faz parte dos três períodos que compõem uma prece, louvar, pedir e agradecer. Só que nós, em geral, ficamos presos ao pedir. Quase nunca a gente louva muito a Deus e nem agradece. Ou só se agradece é cinco minutos. Não, cinco não, um segundo. Obrigada, Senhor. Acabou. E o capítulo é esse, vai estar girando em torno da importância da prece na nossa vida. Então vamos lá, vamos trabalhar com essa realidade. Vamos começar pelas considerações que fez a irmã Zenobia em relação à ida deles até aquelas zonas mais abismais, né? Só um minutinho, por favor, vamos. E aí, já começamos, Edith? Eu sei que eu sei agora. Então a gente vai começar por aqui, tá? Por essas considerações, depois daquele trabalho todos que eles realizaram. Lembra? O padre Hipólito fez uma prece, uma prece muito bonita, na intenção de ajudar aqueles que já tivessem, de alguma forma, despertos para a importância de serem ajudados, mas não conseguiram levar ninguém com eles pelo fato de que a culpa e o medo deles foi muito maior do que o auto-perdão e o amor. Então ele coloca assim, os cooperadores novos estranharam talvez a minha afirmativa, lembrando sem dúvida que as faixas de salvamento voltaram vazias. Porque ela diz, né? Ela agradece a oportunidade de trabalho, tudo que aconteceu em paz. E eles talvez não entendessem que, por não ter levado ninguém para aquele posto de socorro, não significa que aquelas almas não haviam sido tocadas. A gente vai ver mais para frente, em outros capítulos, que elas foram tocadas. Mas tudo tem tempo certo, há tempo de plantar, há tempo de colher. E eles, é preciso esse tempo de maturação para que as coisas ocorrem, para que a semente possa crescer, desenvolver, dar flores e frutos, né? Então ela sabia que todo aquele trabalho não havia sido em vão. Nós é que somos muito imediatistas, a gente quer fazer o trabalho agora e já quer colher os resultados agora. Mas a espiritualidade, esses trabalhadores das espiritualidades, eles guardam uma maturidade, tanto espiritual quanto emocional, mais alargada do que nós, e eles conseguem entender que o trabalho deu resultados. E a gente vai ver para frente. Refiro-me à semeadura das verdades eternas nos corações ignorantes. A ministração da esperança aos desalentados e tristes. Não somos apologistas, apologista é aquele que defende alguma coisa, algo em alguém, né? Da violência. E por que ela coloca assim, que não somos apologistas da violência? Porque a gente, a título de ajudar, a gente não deve desrespeitar. Ajudar numa imposição. Ajudar é prestar um esclarecimento e deixar que o tempo faça as devidas mudanças na pessoa, dentro do ritmo da pessoa. Então por isso que ela coloca, não somos apologistas da violência. Imagine se Jesus, quando esteve aqui na Terra, entre nós, se ele achasse que aqueles três anos que ele aqui esteve, que a gente tinha que se transformar de qualquer maneira. Como seria ruim para todos nós. No entanto, a espiritualidade amiga está nos aguardando há mais de dois mil anos. E a grande maioria de nós ainda não se transformou, não aderiu ao Evangelho na sua plenitude. Como uma filosofia e como algo que vai direcionar a nossa vida. Então, ela coloca assim, nesse sentido. Não somos apologistas da violência, não violentamos consciências nenhuma. Cada um tem o seu tempo. Mas semeadores do bem. E se a gente semeia o bem, a gente não violenta ninguém, a gente tem amor e misericórdia no coração. E a base natural da colheta segura é a sementeira cuidadosa. Então, se você semeou com muito cuidado, com muito amor, aguarde. O tempo vai te dizer. Os ensinos edificantes lançados ao solo do entendimento abrem horizontes novos e claros à investigação mental dos necessitados e sofredores. Entendo. Uma semente contém todo o potencial de uma árvore, digamos, ali dentro dela. Então, se a semente já bateu no solo da nossa consciência de alguma maneira, ainda que ela não sofreu nenhum desenvolvimento, ela está lá em latência. A hora que o terreno estiver preparado, nossa, que espetáculo. Então, aguardemos o tempo. E assim é Deus conosco. A compaixão, filha do amor, olha que coisa linda. Eu coloquei em negrito para a gente compreender que a palavra compaixão é o relativo compácio. Compácio. Significa ato de partilhar o sofrimento de outra pessoa. Ou seja, é entender a dor da outra pessoa. Sentir a dor da outra pessoa. É um estado de empatia. É sentir as dificuldades da outra pessoa. E eu vejo que essa virtude, esse sentimento, é uma coisa que nós necessitamos com urgência no século XXI. A gente já não entende mais ninguém, nada. Está tudo muito caótico. É tudo tão às pressas que ninguém mais tem tempo de sentir o outro, as necessidades do outro, as questões do outro. A gente quer que as coisas sejam no nosso modelo, dentro do nosso entendimento e dentro da nossa visão. Nós somos ainda criaturas muito imediatistas. Mas vamos tentando, né? Porque reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele emprega em domar suas más inclinações. Então, é preciso a gente não perder de vista o nosso objetivo, que é domar as nossas más inclinações. E uma das nossas más inclinações é o imediatismo. É a falta de compreensão, de misericórdia para com o outro. É essa falta de compaixão em relação às dificuldades das outras pessoas. Então, ela coloca assim, A compaixão, filha do amor, desejar estender sempre o braço que salva. Mas a justiça, filha da lei, não prescinde da ação que retifica. Ou seja, a gente pode sempre ajudar as pessoas, porém, a gente tem que compreender o seguinte, a infração que aquela pessoa cometeu em relação à lei de Deus, a infração, talvez eu não diria, mas o afastamento dela em relação à lei de Deus, os atos que ela comete de afastamento das leis de Deus, é de responsabilidade dela ela retornar àquele caminho, fechar aquela trilha que ela fez, e retomar de novo a estrada do bem. Então, ajudar é uma coisa, mas a gente sabe que a gente não fica isento de responder por aquilo que nós fizemos. É da lei. É da lei. Enquanto a gente ficar jungido na dualidade entre o bem e o mal, que o bem não prevalecer dentro de nós, nós estaremos sendo trabalhados, regidos e direcionados por uma lei chamada lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito, como é chamado por muitas outras pessoas. Então, tudo aquilo que a gente semeia equivocadamente, distante das leis de Deus, a gente vai ter que fatalmente um dia responder. Em algum momento a gente vai responder, mas entenda, em algum momento, a lei de Deus é uma lei misericordiosa, e por ela ser misericordiosa, ela aguarda o tempo certo para nós respondermos, porque a lei de Deus, por ser justa e misericordiosa, ela não quer punir ninguém. Então, ela sabe que a dor que vai ter que nos visitar, que é fruto do nosso comportamento equivocado, ele só virá, essa dor só virá, só virá em forma de expiações, no momento em que nós estamos preparados para podermos retirar dessa dor uma experiência. Porque se a gente não estiver preparado, a dor seria uma punição, e não um instrumento educacional. Então, entenda isso. Nas leis de Deus tem tudo isso. A gente erra por atacado e resgata varejo. É assim. E resgata na hora que a gente está preparado, no momento em que a dor, então, a gente está preparado para receber aquela irmã dor e tem a condição de transformá-la em experiência. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. Na hora certa. E Deus é que sabe disso. Porque se ele manda um minuto antes, a dor não vai ter a função educadora, mas sim punitiva. E Deus não é punitivo. Nós somos, mas Deus não. Então, vamos seguir. Haverá recursos da misericórdia para as situações mais deploráveis. Então, por mais que a gente erre, sempre teremos recursos de consertá-los. Entretanto, a ordem legal do universo cumprir-se-á invariavelmente. Ou seja, nós teremos que nos quitar com a lei de Deus. Terá a hora certa, mas teríamos. Em virtude, pois, da realidade, é justo que cada filho de Deus assuma responsabilidades e tome resoluções por si mesmo. Então, a ajuda é aquele braço que se estende para ajudar. Mas entende, a solução do problema é nossa. É nossa. Ninguém pode solucionar os problemas que eu criei durante a minha vida. Só eu é que posso. E aí, as irmãs e a nobre continuam mandando mensagens para a gente entender as leis de Deus. Porque essas obras de André Luiz, que nos abrem uma visão do mundo espiritual, da realidade do mundo espiritual, é também uma obra que vai estar nos esclarecendo com mais profundidade sobre as leis de Deus. e que bom que a gente tem essas obras do André Luiz porque elas complementam as obras básicas. Elas não andam na contramão das obras básicas, mas sim, elas andam na mesma direção. Nossos amigos da crosta, parcialmente libertos da carne pela atuação do sono, afluem até aqui todas as noites trazidos por companheiros espirituais com o fim de receberem socorros ou avisos necessários. A casa oferece recursos aos encontros oportunos. Agora que eles já se encontram lá na casa transitória de Fabiano, entenda, eles agora estão totalmente mobilizados para um outro trabalho, eles vão receber os irmãos que conseguem à noite se desprender através da emancipação da alma, a emancipação da alma comporta estágios diferentes, nós vamos ter o sono comum que é o fisiológico, nós vamos ter a dupla vista, nós vamos ter o sonambulismo e ainda teremos o êxtase. Então, durante a emancipação da alma chamada sono, que é um momento natural de todos nós, se nós não tivermos muito apegados às coisas da matéria, se o mundo material não estiver prevalecendo sobre o mundo espiritual, nós podemos sair do corpo durante a noite e visitarmos ou instituições como essa ou até outras mais elevadas para recebermos instruções que serão de suma importância para a nossa evolução e também podermos rever almas queridas que já foram na nossa frente. Então, olha quanta coisa a gente podia fazer do sono se fosse bem aproveitado, se o nosso sono fosse um momento integral de aproveitamento, mas nem sempre é. Então, a gente vai ver agora eles falando sobre esses irmãos. Agora, irmã Zenóbio e o Gotuso, vamos ver um pouquinho sobre eles agora. logo após, dirigiu-se Gotuso à diretora, informando-a de que os serviços de colaboração na crosta, junto dos técnicos que organizavam algumas reencarnações expiatórias, haviam sido executados satisfatoriamente. Então, entende, nesse lar, essa casa transitória, digamos, casa transitória de Fabiano, lá também se prepara espíritos para a reencarnação. Porém, entenda uma coisa, os executantes dessas reencarnações, os que fazem o planejamento, eles estão em esferas mais elevadas, porque reencarnação é coisa séria. O planejamento de uma reencarnação é uma coisa muito séria. A reencarnação, ela tem que ser planejada para dar certo. Se qualquer um pudesse fazer o planejamento de reencarnação, a reencarnação poderia ser falha. Então, a gente reencarna com 100% de chance de dar certo, pelo menos em relação ao planejamento. Em relação a gente, não. Porque como a gente tem um livre-arbítrio, a gente pode prometer mundos e fundos e chega aqui e a gente faz corpo mole. Ah, não, mas isso eu não estou muito afim de fazer agora, deixa para depois. Ah, não, isso eu não vou fazer. Entendeu? A gente tem sempre os depois. De depois em depois, a gente perde o agora. Isso é que é ruim da vida. Então, o Gotuso informa para ela que esses trabalhos, né, de organizar as reencarnações expiatórias, então são reencarnações que não vão, é muito provável que essas reencarnações que ele está colocando a palavra expiatória não vai ter nenhuma participação dos irmãos reencarnantes, mas não importa, ela é planejada assim mesmo, né, estavam sendo já executadas com satisfação, estava tudo caminhando dentro daquilo que estava sendo planejado. e que coisa boa da parte dele, sim, na hora da nossa prática é que vai o problema, né? Zenóbio agradeceu o agradecimento de coração, não aquele apenas verbalizado, é próprio de espíritos elevados, né? Zenóbio agradeceu e convidou-os a partilhar das orações de louvor e gratidão ao Todo-Poderoso. Interessante, louvor e gratidão, ninguém está pensando em pedir, mas sim em reconhecer os atributos de Deus e os atributos dele na nossa vida, como eles influenciam e nos dirigem e de agradecer toda essa providência divina. Deus, ele pode prover as coisas, mas ele não supre. Por quê? Porque cabe a nós trabalharmos e usarmos os instrumentos que Deus nos envia para nós podermos nos saciar, nos satisfazer e alcançar os fins que desejamos. Então, Deus provê os meios, mas não supra as necessidades, nós temos que buscar. Deus nos dá inteligência e nós podemos plantar para comer. Aos animais que são regidos pelo determinismo, ele dá os instintos para a caça e sobrevivência. Entende? O que eu quero dizer de providência divina? A gente já falou de providência divina, só para relembrar, recapitular e demonstrar isso de uma forma sempre mais prática quando é possível. E aí chega o momento da Zenóbia e da oração. Zenóbia, delicada e ativa, dispôs-nos em torno de vasta mesa, ao fundo do qual se erguia uma tela transparente de grandes proporções. uma tela que a gente não sabe muito de exatamente qual material que ela é feita. É claro que é da parte quinta-escenciada do fluido cósmico universal, faz parte daqueles fluidos espirituais ou da parte quinta-escenciada do fluido cósmico universal. Mas ela é uma tela, talvez semelhante a essa de plasma que a gente tem aqui na Terra, alguma coisa parecida, mas a gente vai ver que tem algumas diferenças. A diretora informou-nos a Fávia que todas as noites se verificavam um trabalho de oração para os asilados e para o pessoal administrativo. Então não é só para quem está lá internado, sendo tratado, melhor dizendo, mas para todos aqueles que estão trabalhando que precisa se fortalecer. A prece tem esse poder de nos fortalecer, de nos alimentar a alma. Deus está com a gente 24 horas, mas se a gente não sintonizar com Deus, a gente não sente a sua presença. Então o problema não é de Deus com a gente, é da gente com Deus. Salientando que nestes últimos, para o pessoal administrativo, se reunia em pessoa com todos os subchefes da organização que não se encontrassem inibidos por motivos de serviço. Então todos estariam lá se não tivessem trabalho. Então salvo os que não podiam realmente se ausentar. A cabeceira do grande móvel referido, que era a mesa que eles estavam sentados ao entorno, cercado pelas poltronas confortáveis que ocupávamos em duas filas, sentou-se Zenobia, radiante. A luminosidade do perispírito está diretamente ligada ao estado de evolução espiritual do espírito. Quanto mais nós formos evoluídos, mais o nosso perispírito é radiante, mantendo-se de frente para a tela constituída de tecido diáfano. Parecia um tecido muito fino, muito sutil, e que ele não sabe, isso é uma linguagem dele de comparação, é aquilo que ele consegue entender. Semelhando tenuíssima gaze, 35 mentes interessadas na aquisição de luz divina uniam-se à dela para as vibrações de reconhecimento e paz. Então, numa prece a gente tem que estar unido em mente e coração. É muito importante. Geralmente a gente está fazendo prece, dizendo, Senhor, ajuda meu pai, ajuda minha mãe, pensando, depois tem que lavar roupa, ajuda também, meu irmão, depois eu tenho que arrumar mais coisas, ajuda também um vizinho, e eu não posso esquecer depois de pagar uma cota, ajuda uma outra pessoa, a gente faz prece assim ainda, mas a gente deveria estar completamente envolvido na nossa prece, como estão todos ali ligados numa corrente elétrica, e essa corrente é potencializada pelas mentes que produzem energia e tal, verdadeiro dínamo de energia para que a sintonia pudesse fazer o mais fina possível com os bons espíritos e para que pudesse ocorrer os fenômenos que a gente vai ver para frente. E aí começou a oração da irmã Zenóbia que a gente vai deixar para o final e eu já solicitei a Márcia que fizesse para a gente. Eu vou passar a oração dela e vamos lá. Vamos ver um pouquinho mais sobre essa tela tenuíssima que parece uma gás que é o próximo que o André Luiz conseguiu entender. Fina então a prece da irmã Zenóbia, a manifestação concretulatória a diretora recomendou-nos observação e silêncio. Ou seja, que a gente silenciasse e ficasse totalmente voltado para aqui e agora. Aliás, é o único momento em que nós, espíritos imortais, temos o poder de mudar tudo na nossa vida. O passado a gente já fez, já construiu, está lá. A gente não tem mais como mudar aquilo que já foi feito. O futuro está sendo construído nesse exato momento de agora. Então, o presente é de suma importância para todos nós. Não se passou muito tempo e a tela desdobrada diante de nós como se for instrumento de resposta ao esforço devocional iluminou-se de súbito expelindo raios de brilho maravilhosamente azul que se espargiam sobre a diminuta assembleia com as minúsculas safiras eterizadas. Dava-me a ideia de energias divinas a caírem sobre nós penetrando-nos o íntimo e revitalizando-nos o ser. imagina se eles ali não tivessem totalmente voltados para os valores espirituais em concentração e prece. Eles não iam conseguir perceber essas emanações divinas de energia e nem tão pouco assimilar. Por isso que eu falei na prece a gente tem que estar de coração e mente envolvidos para que a gente possa fazer uma sintonia fina e receber essas maravilhas dentro de nós. A gente aqui na Terra não sabe que na hora do passe a gente tem que estar em sintonia para poder receber aquela energia sutil da mesma forma é na oração. Então oração não é uma coisa maquinal, mecânica em que só está envolvida a boca e o cérebro mas tem que estar envolvido nós como um todo coração e mente para que ela possa trazer os benefícios que nós estamos procurando através dela. E aí então nesse exato momento a Luciana vai se utilizar da sua mediunidade no plano espiritual. Mediunidade a palavra médium é aquele que é intermediário em dois planos. Nós conhecemos a mediunidade aqui no plano material. Então a gente definiu ou o Kardec definiu o codificador da doutrina espírita como médium sendo aquele que vai ser a ponte entre a dimensão material com a espiritual e ele vai ser o intermediário. Mas ali a gente está vendo que a Luciana ela está sendo intermediária de uma dimensão espiritual de baixas vibrações para uma dimensão espiritual mais sutil. Ela continua fazendo o papel dela a mediunidade só que agora é entre dimensões espirituais porém dimensões mais materializadas para dimensões mais sutis. Então a Luciana que está numa dimensão mais materializada ela vai ser aquele médium que vai ter a capacidade de decodificar uma mensagem vinda de uma dimensão mais sutil. Então é a mediunidade abençoada que poderá também ser utilizada nas dimensões espirituais. Que bacana isso, não é? Nesse momento disse a Luciana se utilizando agora da dupla vista porque ela é cara e vidente a gente sabe disso. Tanto é que ela consegue ver o campo mental da pessoa e fazer uma leitura. Nesse momento vejo na tela das bênçãos respeitável o ancião cercado de luz verde-prateado. Estende-lhe a destra abençoando-a e me recomenda dizer-lhe tratar-se de Bernardino. Então Bernardino abençoa Zenóbio e pede para falar isso para ela. Ah, já sei, respondeu contente a estrutura, é mensageiro da casa redentora de Fabiano. Então é um trabalhador acima que faz um trabalho ali para eles. Que Jesus o recompense pelo contentamento que nos traz. Asegura o iluminado visitante, a Luciana continuando, ela é a clarividente, que as vibrações ambienciais inclinam-se agora para as esferas inferiores e que não conseguirá fazer-se visível a todos não obstante o seu desejo. Ele não tinha como se fazer visível a todos devido a ambiência estar muito pesada naquela região ali. Como ele não consegue se fazer visível para todos naquele instante por causa do teor vibratório ali está muito complicado, ele vai dar uma mensagem através da clarividência e da clara audiência da Luciana. Acrescenta que os amigos da instituição velam pela marcha harmoniosa dos serviços e que a fonte da bondade divina supirá sempre de paz e recursos a todos os corações de boa vontade na semeadura do bem. Ou seja, a providência divina vai abençoar sempre na medida em que a gente trabalha por merecer. Porque Deus não vai me dar as coisas de graça porque não é justo porque se ele der para mim ele tem que dar para todo mundo. Então não existiria a lei do trabalho mas sim a lei da ociosidade. Então é interessante a gente recebe na proporção em que a gente trabalha com responsabilidade para adquirir. E aí continua Luciana o emissário contempla no silencioso e erguendo os olhos para o alto pede para nós a luz da compreensão divina. Então ele intercede por toda aquela instituição. Olha que bacana. Ele é um mensageiro de verdade. Então ele está intercedendo também por aquela instituição. Vimos, então a gente vai vendo assim a corrente do bem. Eles em oração conseguem uma sintonia com Bernardino. O Bernardino conseguinte por ser um mensageiro daquela casa ele ergue-se para o alto ele está numa dimensão que favorece e ele vai rogar por todos eles. Olha só é a corrente do bem. Então a gente talvez com a nossa vibração em alguns momentos a gente não consiga atingir os objetivos mas quando a gente está de boa vontade tem sempre alguém para potencializar as nossas boas vibrações. Então é a misericórdia de Deus em todos os momentos. Vimos profusa emissão de raios brilhantes de luz verde por intermédio de por intermédio de dimana substância como nova chuva de pequeninas gotas celestes. Irmã ilumina-se a tela novamente. Desta vez temos a visita de uma bem-aventurada celeste. Então Bernardino acaba de fazer o papel dele dar a mensagem dele e agora na tela de novo vai se iluminar mas agora é uma outra entidade que vai dar a sua comunicação e essa entidade que visita ali é chamada de bem-aventurada celeste. Então não é um espírito qualquer porque um bem-aventurado é aquele que já está numa condição bem diferente. Ó sua fisionomia deslumbra tem no colo soberbo ramalhete de lírios nevados a exaltar inebriante perfume. Pode falar, Márcia. Quando eu li esse trecho falando do perfume eu lembrei uma vez lá no Oswaldo Cruz que nós ficamos dias com cheiros de rosas. Foi sim, foi sim. Eu me lembro que estava num canto não sei se foi esse dessa vez estava num canto da escada que a gente ia subir para o salão e que estava um perfume tão intenso que até eu cheguei e fui investigar e eu vi que não vinha de lugar nenhum estava só ali e era intenso o perfume não parava e era só ali naquele local mas que irradiava aquele perfume não é isso? Foi esse dia também? Não, ele ia até lá em cima Ah, tá. Ele ia mas ele estava acumulado ali num canto da escada E todo mundo procurando onde era a fonte Isso. É interessante a bondade desses espíritos para conosco é muito interessante. E aí essa essa visitante continua Agora fita-nos bondosa continuou retomando a palavra e a Luciana de novo intermediando E atira-nos as flores que traz consigo revelando inexcedível carinho Diz alguma coisa Oh sim com permissão dos nossos maiores deseja comunicar-se com o irmão gotoso e solicita-nos cooperação Então agora é uma outra entidade que quer falar particularmente ao Gotuso A gente vai ver quem é Sim Luciana tanto quanto estiver as suas possibilidades Diz a Zenope Ceda o seu veículo de manifestação já que o ambiente permanece pesadíssimo Noutras circunstâncias a providência não seria necessária mas as substâncias densas do plano carregado de forças negativas incide sobre o aparelho das bênçãos forçando-nos ao concurso pessoal mais direto estamos prontos para receber a devotada emissária nesta casa de paz Gotuso e nós outros colocamos-nos à disposição dela a fim de ouvir-lhe as mensagens de amor então ali vai ter uma mensagem que a gente vai ver de psicofonia interessante mas a base da mediunidade eu quis ressaltar aqui está na mente a mente é um corpo que nós temos nós temos o corpo mental que é aquele que formata sustenta e mantém o perispírito e temos o perispírito que quando estamos encarnados é aquele que formata e sustenta o nosso corpo então a ligação ali é de mente a mente e o veículo nesse caso aqui em particular de expressão ao perispírito durante o processo mediúnico aqui na nossa dimensão material o processo se liga na mente é transmitido ao perispírito e do perispírito para o corpo físico para que possa ser externado a manifestação mediúnica lá no plano espiritual é mente com mente e é externado através do perispírito legal isso nada está saindo fora da doutrina dos espíritos e a Luciana então vai ceder o veículo dela de manifestação qual o veículo dela de manifestação que ela tem na espiritualidade é o perispírito ela vai ceder o veículo dela de manifestação para que essa irmã que quer falar com o gotoso possa se externar identifica-se por Letícia declara que desencarnou há 32 anos e assevera que foi mãe do companheiro referido que é o gotoso mais emocionada e irreverente acentuou ah desloca-se agora da tela e vem ao nosso encontro adianta-se de suas mãos desprende-se raios de sublime luz abraça-me ó como sois generosa abnegada benfeitora sim estou pronta cederei com prazer e aí a ligação vai ser feita mais é extensivamente é isso aqui é só para relembrar antes da manifestação da nossa irmã Letícia isso aqui é um modelo de consciência do professor Jorge André em que ele vai falar que nós somos espíritos que está aqui nesse centro desse círculo nessa coloração que eu estou passando aqui o mouse e que é onde se encontra o inconsciente puro zona que faz uma ligação direta com o espírito em seguida a gente tem o inconsciente passado onde estão registradas todas as nossas reencarnações todas as nossas experiências materiais temos inconsciente atual ou presente que estão sendo registradas todas as informações da nossa atual existência agora em seguida o corpo mental ou o campo mental e após em amarelinho a gente vai ver o perispírito ou psicossomo então é só para vocês verem essa nossa realidade quando a gente está encarnado o processo de ligação é com o corpo mental ou campo mental mente a mente depois que essa sintonia ela é feita essa sintonia fina no caso da Luciana que é uma médica que está na espiritualidade essa ligação feita com o campo ou corpo mental vai ser projetada quem vai intermediar e manifestar é o perispírito se nós estivermos encarnados não se nós estivermos encarnados nós temos mais dois corpos o outro é o duplo etérico e o corpo físico aí a manifestação vai começar a ligação da mesma forma na mente e vai ser projetada no campo mental do perispírito para o nosso corpo físico então quando a gente está encarnado a coisa é mais complexa mas desencarnado é um pouco menos complexa só que é só um modelo só para a gente dar uma exemplificação e poder se fazer entender e aí vamos lá no meio de unidade no mundo espiritual sim Luciana vai passar a comunicação da irmã Letícia nesse instante a fisionomia de Luciana transformou-se claro ela está ligada mente a mente processo para um processo mediúnico transformou-se beatífico sorriso estampou-se ali nos lábios de sua fronte irradiava-se formosa luz essa luz era a projeção da irmã Letícia lembra com a voz altamente modificada é uma incorporação bem autêntica começou a exprimir-se a emissária por seu intermédio aqui na Terra a gente além da mediunidade Chico Xavier a gente tem o Divaldo também não sei se vocês já viram quando ele incorpora para dar passividade psicofonia para o doutor Bezerra de Menezes a voz dele fica modificada não sei se alguém aqui já teve oportunidade de ver e ouvir mas enfim isso acontece mesmo tá irmãos começou Letícia é a psicofonia tá lá no plano espiritual ou para nós aqui na Terra seria mediunidade e incorporação então Luciana deu passividade e a Letícia vai falar irmãos seja conosco a paz do Cordeiro Divino não desejamos perturbar a reunião que vos congrega no serviço impessoal da verdade e do bem todavia com a permissão dos nossos orientadores venho a um encontro de alguém que nos é muito caro buscando despertar a consciência para horizontes altos da vida Jesus não é senhor da violência olha de novo Jesus como Deus nunca vai violentar nossas consciências e nunca impõe drásticos a obra evolutiva é cultivador do trabalho da esperança aguardará sempre compassivo e bondoso ó aguardará não é imediatista né aguardará sempre compassivo e bondoso nossas decisões de colaborar no apostolado redentor suportará nossas faltas muitas vezes entretanto em nosso próprio interesse deveríamos atentar vigilante para os seus ensinamentos com a sincera disposição de aplicá-los então aguarda que a gente tenha vontade de botar em prática os seus ensinamentos é o que Jesus está fazendo há mais de dois mil anos em relação a todos nós né pode falar Marcia é a a semeadura que ele aguarda a colheita conforme o nosso livre-arbítrio né é que dureza né e eles têm a paciência de ficar esperando a gente né e você vê assim falo com relação a mim né já estou dois mil e vinte e três anos de atraso esperando ele está me esperando esse tempo todo que coisa triste né e parece que a gente ainda tem em alguns momentos né eles têm muita paciência e amor com a gente nossa sem dúvida não nos fulminará com raios destruidores que também já teria fulminado há muito tempo no meu caso então não estaria aqui sem dúvida não nos fulminará com raios destruidores pela nossa demora em desculpar alguém no entanto recomendou perdoemos setenta vezes sete vezes naturalmente não nos prosseguirá pela nossa dificuldade em simpatizar com irmãos atualmente menos felizes que nós ainda ontem eu estava falando eu fiz uma palestra sobre Judas Iscariotes o discípulo iludido né e eu falei sobre sobre essa questão do perdão Jesus sempre soube quem foi Judas e na realidade ele não teve nada que perdoar pois que ele sabia quem era Judas e sabia que Judas era propenso a entregar mas tinha amor e perdão o suficiente naquele coração apesar de tudo o colocou no seu discipulado olha que interessante talvez nós não tivéssemos agido dessa forma né então a Letícia está exortando ao Gotuso que é importante que o processo do perdão se faça que pelo menos procure se simpatizar que procure se aproximar de alguma maneira eu sei que amor requer tempo gente amor requer vivência requer tempo mas se a gente não der o primeiro passo nunca vai chegar o perdão nem o amor e aí ela vai estar falando justamente sobre a reencarnação do Gotuso como é que ele vai vir para ver se ele aceita Gotuso já passou a hora você que ensina tanto que tem tanto preparo até quanto mais você vai ficar se preparando 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 e não vai assumir as suas responsabilidades né a esposa dedicada que deixou na terra não poderá servir de mãe entretanto ser-lhe-á a carinhosa e experiente avô seu adversário gratuito pobre homem que se entregou a inveja e ambição destruidoras receberá seus beijos infantis e com eles os efusos de seu perdão renovador então olha que interessante que coração enganado que coração enganado pelos maus sentimentos não se dobrará entre as mudanças da vida o ex-inimigo penetra agora no declínio das ilusões sua alma atravessa atualmente o pótico que dá acesso à velhice do corpo temporário ao invés de lembranças doces que lhe afaguem o espírito curtirá aflitivos reminiscências e por que né gente isso é uma coisa importante pra gente pensar o que a gente tem plantado pra colher na nossa velhice porque se a gente não morrer cedo a gente vai ficar velho e se a gente ficar velho a gente vai ficar com limitações e aí a gente vai ficar muito próximo só das nossas reminiscências o que nós teremos de lembranças pra poder ruminar digamos assim na nossa velhice coisas boas ou culpas né sua presença atenuar lhe-á os pesares então ainda vai ser bom a presença dele reencarnado que ainda vai ajudar esse espírito que que foi um adversário gratuito dele né enquanto as doenças do desequilíbrio lhe vergastarem a carne e as recordações penosas lhe escastigarem a mente será você o neto consolador mensageiro de paz em forma de criança ajudá-lo a consagrar-lhe atenção e carinho no desencanto do corpo cansado e na ternura infantil o espírito consegue sublimes realizações para a vida eterna por quê né a ternura infantil é possível porque há o esquecimento da última reencarnação e essa ternura infantil vai ajudar ao avô né que no caso é um amigo gratuito um inimigo gratuito dele a conseguir novas realizações né seu futuro pai na efêmera existência humana coração particularmente amado do seu receberá concurso amoroso e decisivo de um filho muito caro elevando-se a nobilitante altura moral pelo sagrado estímulo de sua companhia sua volta infundir-lhe-á mais respeito ao mundo e aos semelhantes então o Gotuso volta dentro da própria família vai ter como avós a antiga esposa e como avô o padrasto dos seus filhos ou o atual companheiro dela né e eles vão poder de uma certa forma já aproveitar aquele fim de reencarnação do atual esposo é da esposa dele para que eles possam de alguma forma já começar o processo de alto de perdão interessante né ops reencarnação do Gotuso bom é eu parei aí porque todo o restante vai girar em torno é dessas questões do Gotuso ali da sua reencarnação e tudo mais tá então o nosso capítulo ele se fecha aqui se vocês quiserem fazer algumas alguma pergunta fiquem à vontade para fazê-lo tá se não eu vou pedir a Márcia para fazer a nossa prece final que vai ser a leitura da prece da Zenobia que eu gostaria que a gente mergulhasse fundo em cima dessa prece da Zenobia tá bom que a gente mergulhasse ouvisse a Márcia mergulhasse dentro da oração que é feita e aí eu quero saber se vocês têm alguma pergunta para fazer porque todo outro diálogo que vai ser formado vai girar em torno dos aconselhamentos que a mãe dele a Letícia vai dar para o Gotuso dizer que ele já está preparado que ele tem que ir é momento de recomeçar né a futura companheira tá ali disposta também né naquele instante a se reconciliar com ele ela é até levada no plano espiritual naquele instante eu não coloquei ali nos lajes que são apenas relatos e e ela tá ali preparada querendo que ele a perdoe porque ela teve que desposar aquele outro homem por uma necessidade e a gente tem que entender que a mulher no século passado no início do século passado ainda ela era quase que obrigada a desposar segunda núpcias porque ela não tinha condições de se manter dentro da sociedade então a situação vai girar em torno do preparo e da aceitação do Gotuso para reencarnar pode falar Lília Lília levantou a mão não sei se foi por um acaso ou se você quer falar não sei se foi sem querer então ninguém tem nenhuma pergunta eu vou pedir a minha Oi tá me ouvindo? tô sim tô sim aqui na página 140 sim eu não sei se eu não entendi bem parece assim que as pessoas que tinham também encarnado quando sonha que vai pra lá também pra ser ajudado isso aí tinha um menino que eu acho que a mãe tinha perdido ele e ela tava desesperada não se conformava e ele tava ajudando e tava levando pra uma sala pra pra ela ir se recuperando em sonho é isso mesmo? é essa mãe que ela tá encarnada o livro encarnada e na verdade é ele que tem mais lucidez ele ajuda ela na espiritualidade para que ela possa se consolar e aceitar que temporariamente eles ficarão afastados né mas que ainda não é hora dela desencarnar não é isso? tá escrito aí então esse lugar lá da Zenobia sim também eles fazem esse trabalho lá fazem lá é uma casa que ajuda nesse processo né das mães que perderam o seu filho prematuramente né digamos assim e também ajuda outros tipos de espíritos que durante a noite consigam através do sono se dirigirem até lá pra receberem consolos explicações conhecimentos eles também executam isso parece que é uma casa bastante ativa de trabalho pelo que a gente tá vendo aí no desdobrar do livro eu só queria ter certeza se era isso mesmo que eu tinha entendido era isso mesmo o menino tinha o desencarnado mas como ele tem mais lucidez ele que vai consolar e ajudar a mãe interessante nem sempre as crianças estão tão perdidas assim eu achei que aquela casa não era era mais pra ajudar quem estava nos nos lugares lá lá mas na estreva não não só não só além disso também ajuda os que estão desencarnados que poderão ser levados até lá pra serem auxiliados o trabalho parece muito amplo lá tá bom era só isso obrigada importância sempre as ordens sempre as ordens mas alguém tem alguma dúvida que ficou em relação a esse trabalho não se esqueçam que a ex-esposa do do Gotuso também é levada até lá né e que ela nem tem vontade de voltar mais não sei se vocês lembram isso é claro né se ela tá dentro de um casamento infeliz ela não tem vontade e ela pede perdão pra ele mas aí ele se contém né e se sai muito bem porque ele ainda tá com os brilhos dele machucado né ele tá lá como nos dizeres da psicologia com a ferida dele narcisa bem aberta né porque a gente não pertence a ninguém gente e nada mais deplorável do que obrigar uma pessoa a nos amar não é por uma questão orgulhosa não é deplorável pelo nosso sentimento de egoísmo é nesse sentido que eu quero falar tá não é porque é degradante é porque é muito egoísmo tá é muito egoísmo da nossa parte nós somos livres pra amar quem nós quisermos e que possamos amar mas entender que nem sempre o nosso amor vai ser vai ser retribuído a vida é assim né a vida é assim então não tendo mais nenhuma colocação eu peço por gentileza pra Márcia fazer essa prece linda pra gente e a gente seguir com o nosso coração da melhor maneira que a gente puder Senhor da vida nossos corações corações transbordantes de júbilo te agradecem as bênçãos de cada dia permite que nos reunamos em teu nome nesta noite bendita de felicidade e esperança para manifestar-te nossa gratidão imperecível não te rogamos Senhor vantagens e benefícios para nós outros ricos que somos de tua luz e misericórdia mas suplicamos ao teu coração augusto nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de tuas dádivas fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de teus santos desígnios erguemo-nos do abismo do passado por tua bondade vigilante e aqui nos encontramos para servir-te entretanto pai vergados ao peso das inclinações humanas por nós cultivadas com desvarios emotivos durante milênios não prescindimos de tua disciplina e de tua força paternal dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos magnetizados pelas nossas recordações do pretérito nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração levanta-nos o raciocínio para mais autoentendimento faz-nos vibrar no campo de teus divinos pensamentos puseste em nossa boca o verbo construtivo encheste-nos a alma de luz e tranquilidade a fim de colaborarmos em tua obra deste-nos neste pouso de amor fraterno companheiros dedicados ao bem e em torno de nossa tarefa pequenina colocaste a multidão dos aflitos e sofredores ó senhor como somos felizes pela possibilidade de ministrar em teu nome consolações e esclarecimentos contudo nós te imploramos inspiração e roteiro considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação ensina-nos a agir desapaixonadamente infunde-nos respeito pela autoridade que nos deste ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais para que te sintamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum e toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita no livre-arbítrio na execução de tuas leis repreende-nos severamente para que não persistamos no desvio impensado somos teus filhos frágeis e confiantes todas as tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas concede-nos pois bastante visão de modo a enxergarmos nossa aventura em teus desígnios sejam quais forem somos servos humildes de tua sabedoria gloriosa neste celeiro de paz consoladora recebemos por meio de mil recursos diferentes a tua presença indireta com a qual são atendidos os que choram e padecem ó pai compassivo que felicidade maior que esta a de espalhar com nosso senhor jesus cristo as tuas bênçãos redentoras e carinhosas que escola mais rica além da que se localiza nesta casa onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar dilatando nos a alegria estimulando nos a coragem santificando nos a esperança tu permites ainda senhor que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo de alma voltada para tua magnanimidade endereçamos nos reconhecimentos sem termo ser louvado para todos os milênios dos milênios ser glorificado por todos os seres da criação teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de tuas bênçãos que tua infinita luz seja refletida em todo o universo infinito assim seja assim seja gente obrigada a todos com essa prece maravilhosa a gente termina muito obrigada Marcia obrigada a todos fiquem todos com Deus e tenham uma que a gente que a gente que a gente nãoか que o que a gente que a gente não que a gente não